Hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o atual estágio da pandemia no Brasil e no mundo, a proteção das vacinas contra a variante Delta, o risco de transmissão entre imunizados e a flexibilização de atividades. Eu converso com o Gustavo Cabral, que é imunologista, pós-doutor pela Universidade de Oxford e pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Doutor, boa noite. Como é que vai? Boa noite, Denise. Estamos indo, né? Apesar de tudo, estamos tentando nos manter bem. Pois é, porque a gente tem de um lado uma preocupação com a Delta, que é um problema global. A gente vê vários países, inclusive, retrocedendo um pouco em algumas flexibilizações. E de outro lado, o avanço das flexibilizações, né? Nós estamos meio que no estágio que o mundo está enfrentando, né? É um período complicado, Denise, porque assim, a gente vê, como você mesmo falou, países que tinham um certo controle da pandemia, dando passos atrás pelo fato dessa nova variante, né? Que tem demonstrado uma capacidade de infecção muito maior do que as anteriores, se dispersando enormemente, assim, nesses países. Por exemplo, Estados Unidos, entre outros países que têm, inclusive, mais de 50% da população imunizada completamente. Então, eles estão dando um passo atrás, porque sabem que isso pode ter um prejuízo enorme no presente e no futuro. Então, isso também tem que nos levar a pensar, olha, nós não temos esse percentual de pessoas imunizadas, temos um pouco mais de 20%, então a gente tem que ter um cuidado maior. Já estamos tendo resultado? Ok, estamos. Mas a gente precisa ter um cuidado maior, porque tem muita gente suscetível ao vírus, e a capacidade de dispersão dessa nova variante, ela é muito grande. E uma coisa que nos preocupa mais, tá, Denise, é o surgimento de novas variantes. Isso é uma coisa também que a gente precisa ter cuidado. É, e esse controle depende muito do nível de imunização, de aplicação das vacinas, com duas doses. Mas aí vem o questionamento, porque pessoas que tomaram as duas doses, também podem ser contaminadas por essa variante, podem ter reinfecção. E aí, como é que o senhor vê a capacidade mesmo de imunização, de controle da pandemia, através das vacinas? Olha só, a vacinação é facilmente a melhor arma para controle de qualquer doença infectocontagiosa, tá? Mas no meio de uma pandemia, a gente não pode depender apenas dela. A gente precisa da vacinação em massa e o mais rápido possível, junto com ações não farmacológicas, que é aí onde entra o controle social. Para isso, a gente precisa de uma orientação federal, estadual, como, por exemplo, nós cientistas e vocês da mídia têm feito, levar informações e conscientização das pessoas entenderem que, olha, a gente precisa ter a vacinação com as duas doses, tá, com exceção da Jança, que é apenas uma, e manter o distanciamento para evitar isolamento, que é o que a gente chama o lockdown. E, consequentemente, não tirar a máscara de forma alguma, mesmo depois de vacinados. A gente precisa disso para controlar a pandemia. A vacinação e as ações não farmacológicas. Porque essas variantes só surgiram porque nós, vamos falar, nós seres humanos, nós tivemos vários países e vários líderes tiveram ações irresponsáveis de não trabalhar nessas questões não farmacológicas. E isso nós oferecemos corpos para os vírus nos infectar, gerar mutação suficiente para gerar essas variantes capazes de se tornarem muito mais contagiosas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, até para não surgir novas variantes que consigam escapar das vacinas ou que sejam ainda mais letais. Agora, Antônio Gustavo, como é que se pode manter o distanciamento com liberação de bares, de restaurantes, com as pessoas organizando festas, haverá liberação, inclusive, para festas de casamento. São Paulo está num momento de maior flexibilização. E são locais em que as pessoas normalmente retiram a máscara, né, e tem uma proximidade maior. A senhora acha que é um risco isso acontecer agora? Olha, Denise, as coisas aqui, às vezes, no Brasil são meio estranhas, tá? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vê, olha, por exemplo, eu, no período da pandemia, eu sou totalmente contra de nós termos a volta às aulas no período pico. Agora a gente consegue voltar às aulas com cuidados, ok? Mas é estranho a gente, por exemplo, retirar as aulas presenciais, mesmo semipresenciais, liberar bares. E não ter um cuidado com o transporte público. Essas coisas precisam ser muito unificadas. Por isso que a gente trabalha, pelo menos a gente discute muito, nessa questão do uso da inteligência, não é? Olha, a gente precisa ter um cuidado em que a gente volte aos poucos, mas não apenas uma coisa. A gente volte tudo aos poucos e restringe tudo aos poucos. Entende? Nessa coisa, 880 não dá certo. A gente precisa ter ações, por exemplo, lockdown. Precisa ter um tempo determinado e a definição do resultado esperado. Aí, naquele momento, a gente analisa, vai ter lockdown, vai ter continuidade, sim ou não. Vamos dar um passo atrás, sim ou não. E essas ações é o que nós não temos no Brasil, infelizmente. Quem sofre, é claro, é a população mais suscetível, que é a população não que ela quer ir trabalhar, que ela tem que ir trabalhar, mas aí mantém o transporte público. Aquilo é um ambiente para a dispersão do vírus loucamente. A gente tem uma pressão para que a gente tenha festejos? Isso é loucura. Isso é loucura no momento de pandemia. Então, assim, ou a gente tem uma noção de que as coisas precisam ser muito melhor organizadas, e aí quando a gente fala num todo, ou sempre vai ser essa coisa. Tem que voltar à aula. Vai ter que liberar bares. Não é assim. As coisas são muito bem organizadas, planejadas e executadas. Aí a gente tem os resultados que a gente busca na ciência. Faz um plano, executa, analisa os dados. Para a seguinte, faz planos, executa, analisa os dados. Agora, Gustavo, há um outro problema em todo o mundo, que são as pessoas que não querem tomar vacina. Inclusive, os Estados Unidos estão enfrentando essa dificuldade. O aumento do número de casos é atribuído, em boa parte, ao fato de as pessoas resistirem. Nós chegamos até o absurdo de se ter que pagar para convencer a pessoa a tomar vacina. Em outros casos, houve restrição de idas a bares, a viagens, é o tal do passaporte da vacina, do comprovante a ser apresentado. Como é que se pode partir para um convencimento efetivo? No Brasil, a gente ainda tem uma demanda muito grande por vacinas, porque tem uma preocupação maior com o ritmo da pandemia. Mas a gente pode esbarrar também nessa dificuldade, não é? O Estados Unidos é o exemplo mais perfeito dessa frase que nós usamos tanto aqui, o justo pagando pelo pecador. E ele já tem dados bem concretos. Olha, 99%, um pouquinho a mais de 99% da população que é internada e causada mortes vem das pessoas que não se vacinaram. Estados Unidos, eles têm esses dados muito concretos. E hoje, o Biden, semana passada, retrasada, falou, nós não temos uma pandemia, entre aspas, pandemia não é causada pela Covid-19, é causada pelas pessoas que não querem se vacinar. Nós temos 100 milhões de pessoas, eles têm 100 milhões de pessoas, que estão sendo contra a vacinação. Então, assim, isso é um absurdo. E eles estão sofrendo com isso e o que eles tinham controlado, porque no início de janeiro eles tinham 3.500, mais ou menos, de mortes por dia. Eles conseguiram baixar para aproximadamente 300. Quando eles estão controlando a pandemia, essas pessoas fazem com que os números voltem a crescer novamente. Então, isso é uma pandemia, desculpa a expressão, de burrice. E a gente tem que ter esse cuidado aqui também. Nós estamos conseguindo ter um controle da pandemia, conseguindo, entre aspas, aos poucos, mas nós estamos avançando. A vacina já está demonstrando resultado. Mas a gente tem que trabalhar mais e mais nessas ações não farmacológicas, a conscientização da sociedade, porque não adianta a gente trabalhar loucamente para desenvolver vacinas, e, de repente, a pessoa fala, eu não quero porque é a minha opinião. Ok, mas você vai para a rua, você vai para o parque, você vai para o supermercado e você pode expor a outra pessoa. E se você passar o vírus para outra pessoa, pode ser que você esteja passando a morte para outra pessoa. Então, o direito individual não pode expor a sociedade. É, e é por isso que alguns governos estão determinando mesmo punições, inclusive possibilidade de demissão do funcionário que não for vacinado, né? Faz sentido, porque, olha, como que você... Olha, eu estou trabalhando no hospital, eu estou vacinado, eu uso máscara e eu vou para pessoas que são suscetíveis. Muita gente está ali, a maioria das pessoas são suscetíveis, sabe? Doentes, pessoas que precisam de atendimento. Aí alguém, de repente, diz, olha, eu não quero me vacinar. Então, desculpa, você não pode estar aqui. Porque você está em um ambiente que tem pessoas que precisam de um cuidado especial. Assim é para a escola, assim é para qualquer ambiente que tenha uma movimentação pública. Você não quer se vacinar, então você também perde seu direito de estar ao público. É isso, ouvimos Gustavo Cabral, que é imunologista, pós-doutor pela Universidade de Oxford e pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Doutor Gustavo, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Denise, e se cuida aí, força. Abraço a todos e todas. A vocês.